Esse é o Fabelio! É um oi! Batalha é da aldeia, meu mano. Tá tudo no seu nome, você é o brabo. Desafiando aquele modelo mais afrontoso, já pra deixar aquele país. Dizem que é a melhor do Brasil aí, vem pra KJP. Dizem, foi a mais. Aê, jogou na cara, esfregou a laranja na tua cara, Bruno. Vem calmar essa brincadeira aí, deixa ela analisada. Um momento. Aê, família! Os pratos começam! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Boa noite na tela da Leste! Vocês podem fazer melhor que eu tô ligado. Boa noite na tela da Leste! Boa noite na tela da Leste! UFG! 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 Levanta a mão, levanta a mão! Caralho, cadê o nome? Vem, você não levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Gente, gente! Amei, gente! Yeah, 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 yeah. Tenisando, sabotage, o sistema vou sabotar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E se vocês amo hip-hop, coloca essa mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? E se vocês amo hip-hop, coloca essa mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai matar! Yeah! Dizem que ser o melhor do Brasil! Não ligo! Sempre eu trago o atento! Eu sou o sonho de quem não é sorteado! Eu sou o sonho do meu amigo! Já que isso cê não entende! Sabe o que eu faço? O verso é inteligente! Com uma cara! Eu vou disparar soltando o vaso ali em casa à sua frente! JP! Você é uma piada! Ou já tá tapado! Por isso que eu faço o nome no beat, o espaço! Eu passo além! Sabe por que eu faço a rima que logo em brasa? Porque eu aprendi que o gol é bem mais valioso quando a gente faz em casa! Se eu sou a piada, eu sou a mais engraçada! Se eu sou jogador, eu sou mais artilheiro! Sim! Você disse que eu sou MC! Vou te provar que eu sou o primeiro! Não! Lá no cresito do ranking! Não! É sobre o mundo lá fora! Você disse do melhor do Brasil! Eu vou ter que te provar isso agora! Eu te mando embora em casa! E eu mando rimar pra cacete! Realmente você tá em casa! Nessa casa você é o tapete! Nessa casa eu tenho macete! Porque eu tenho direito de ataque! Eu tô invadindo o servidor! Pode falar que eu tô de rock! E eu sou o DI! Já que é do servidor! Você para na UTI! Sabe por que você não entende? Tá panquando! Eu sou o tapete da zona leste igual a Ládia! Eles pensam e saem voando! Eles pensam e saem voando! Voa Aladdin na rima! Só que você só voa quando ele pisa em cima! Caso contrário não! Então faça o bonito! Eu não tenho uma lâmpada! Eu sou um Deus do Egito! Mas eu vou te batendo! Você não sabe fazer! Porque no freestyle agora você não é relevante! Pode pisar em mim! Peguei! Eu vou roubar seu pisante! Já que isso você não entende? Na verdade agora é o fim! Ah! É aquele tipo de Aladdin que sempre trai a Jasmine! Eu não traio a Jasmine! Inclusive tenho no meu jardim! Eu curto! Tô roubando o meu tênis pra você entrar em um curto circuito! Você pode roubar meu pisante! Mas por isso que você não é nível! Você pode roubar o meu tênis! A minha caminhada não é transitível! Ah! Por isso que eu tô na linha! Eu sei que sua caminhada não é transmissível! Por isso que eu tô fazendo a minha! Sabe por que você não entende? Você não investe! Você é o melhor do Brasil! Se apanha pro melhor dessa meste! O melhor da leste eu faço! O melhor da leste eu colo! O melhor é o que lua! E não é de MC boy! É por isso que rima nos constrói! Rima precária! Eu sou o melhor do Brasil pai! Eu sou o pior da minha área! Levanta wakes! Levanta a mãe! Levanta a monório! Levanta a mão! Ouai! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a molho mar! Levanta a mão! Caralho! Renaissance! No âmbito saving! Ele 84! Ele Ele 84! Ele marca! Ele 9, Adam! É fácil falar que eu sou o melhor do país Quando você não viu o smiley bold Que a Tata tá rimando na matriz Visão, eu não sou o melhor MC da minha quebrada Pelo contrário, eu sou a única pessoa filmada Por isso eles tão falando isso Nesse compromisso Mas esse otário vai ser jogador do precipício Se é o melhor da leste, você não é inteligente Sozinha no dilete, você é só um prepotente Não sou um prepotente que eu tô treinando Me habituando, faça rima, eu te expondo Com a fachada de casa Eu tô falando que eu sou o melhor da leste Pra ser o melhor da leste, eu fui o melhor da minha casa Isso, você não entende que eu vou bater Nesse beat que não é cap, você vai morrer Sabe por que eu te mato até o fim? Você sente os caras da minha quebrada Eu também não sou o melhor Porque tem o Elkai, da Breno, ele é rápido É, então por que eu ser o melhor? Você não entendeu o melhor da minha casa? No JP, você se fudeu Não sou o melhor da B, a man do Coliseu O melhor da minha casa é minha mãe Com ovo, improvisa mais que eu É, mas isso foi esquisito Combinado com ovo, você que vai ser frito E no futebol, já que você não entende a rela Você não é da fazela, cozinhou na minha panela Eu não entendo a rela Que porra de suporte é esse ou é no ensino dela? Se você quiser, seu rimarinho até a capela E te mostrando a essência, diz pro Carlos Marighella Ele não entende, ele foi Loki Eu vou te explicar quem é rela A irmã do Thor casou no seu Ragnarok Esse é o fim Sem entender o que é rela, só não vem nem rela em mim Eu não vou rela em você, por isso a rima é cloda Cozão, irmão de Loki, pai, eu quero que se foda Entendeu? Por isso que aqui cê passa fome Loki é assim, de outro Loki até sabe o nome É, cê pode ver que seu critério Porque quem eu não soubesse é Loki Um juiz franco vem e bate o Martelo Mas isso cê não entende, agora eu me reviz Igual ao Thor, eu tô cortando com o Machado de Assis Machado de Assis, sua rima não se transforma Martelo de torna, minha área não vale a bigorna Por isso que eu tô no improvisado Thor é um caralho, meu herói tem nome Ele é colorado O meu herói, ele é colorido Da cor desse preto, do preto que é meu amigo Mas você não entende O que eu faço, esse é um fato Te sinto pro Estados Unidos, pra outro estado É o colorado É o colorado Sou eu que termino ou é esse arrombado Eu não tô entendendo, não tem chá no pires O meu herói, ele é preto e branco O pai não tá lá no arco-íris A rima em brasa O meu herói era pra ser meu pai, mas ele fugiu de casa E eu tenho que te explicar Agora esse é o disparo, o abandonou minha mãe e meus irmãos E ele não foi comprar cigarro Mano, aqui foi Aqui não ouvi Vamos lá pelos jurados Se empatar A gente veio aqui Jurados em 3, 2, 1 JP 2x0 pelos jurados Para a próxima fase E aí